Gente, a receitinha de hoje vai ser um macarrão com cenoura simples e delicioso. Mas antes não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sino das notificações, fazer essa receita, me marcar lá no meu Instagram, arroba Ruth Receita para me repostar. E não esquece, gente, de curtir, de comentar, de compartilhar com os amigos de vocês. Então é só vir comigo para a minha receita. Gente, a primeira coisa que eu vou fazer é cozinhar o macarrão. Aqui eu tenho 200 gramas de macarrão, com um pouco de sal, o sal sempre a gosto. Já já ele já vai amolecendo e fica todo dentro da panela, tá? Pronto, gente. Agora eu vou deixar cozinhando de 7 a 8 minutos, que eu gosto dele é al dente. De vez em quando eu vou dando uma mexidinha. Enquanto cozinha, eu já vou preparar os ingredientes para temperar ele. Eu vou usar uma colher de manteiga, tá? Bem cheia. Aqui eu tenho uma cebola pequena. Dois dentes de alho. Aí vou deixar ele dar uma fritadinha boa, para dar continuidade. Aí agora eu vou colocar uma cebola média, raladinha. Você rala na parte mais fininha do seu ralo, tá? Uma misturadinha. Aqui eu também vou colocar um pouquinho de sal, sabe? Já para pegar o sal na cenoura. E agora é só misturar e deixar dar uma murchadinha. E agora eu vou colocar um pouquinho de sal na cenoura. Gente, ó. Já deu uma murchadinha nela. Agora eu vou colocar o macarrão. Um pouco de coentro. Ou você pode pôr a salsinha, ou pode pôr só mesmo a cebolinha. Fica gostoso, tá? Eu é que uso mais coentro na minha família. Gente, agora para finalizar, eu vou dar uma regadinha com azeite. Mas é totalmente opcional. Se você não quiser colocar, não precisa. Eu acho que dá um sabor muito bom. Mas fica a gosto de vocês. Gente, depois que vocês mexerem todos os ingredientes, aí colocam o sal para acertar o ponto do sal. O sal sempre a gosto, tá? E está prontinho a receita. E é só isso, gente. Esse macarrão fica muito gostoso. Saudável, né? Podem fazer aí para a família de vocês. Eu tenho certeza que o pessoal vai gostar muito. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da minha receita. Beijos e até a próxima.